Salve, salve nação, saudações, olha os secadores, é isso aí, os torcedores do Galo, é, de Belo Horizonte, do canal 98 Live, Jornada Esportiva, secaram o Mengão. Será que eles esqueceram de tirar o secador da tomada? Porque é o seguinte, adiamos aí o título do Galo, hein? É, se o Flamengo empatasse hoje, eles seriam campeões hoje, mas nós adiamos isso, hein? Se o Galo quiser ser campeão, tem que vencer o Bahia no próximo jogo aí, quinta-feira, tá bom? Vamos ver aí a secada deles e as reações deles. Vamos lá, galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui. Seja bem-vindos, quero dar aqui os créditos para o canal 98 Live 360, link na descrição aí como créditos. Bola em defesa do time do Ceará com o goleiro João Ricardo, fez história no América com o Messias. Na intermediária, o time do Ceará vai tocando a bola na cabeça da área com o Fabinho, tentando sair jogando com o Lima. O Flamengo recuperou, vai marcar, chutou, guardou! Detalhe, peraí, peraí, peraí. Esse narrador, ele torce para o Cruzeiro e o outro torce para o Galo. Legal, legal. Flamengo! É, Flamengo! Lá, 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 gol! Flamengaço, gostovasso, é ele sempre, ele Gabigol, sempre ele Gabigol, daí marcando o seu primeiro gol. Gabigol, Gabigol, um a zero para o Mengão em Sejotão. Durou dois minutos, dois minutos, a alegria de Igor de Madeira e de Gilbert com foto e tudo mais. Um service, service, Andréas Pereira fez o recuo, era ele? Não, mas era como se fosse. O zagueiro do Ceará brincou na frente de Gabigol, que de perna esquerda colocou no canto direito de João Ricardo, que nada pôde fazer. Festa na favela! É, aqui no Rio tem um Flamengo! O Ceará não tem nada... Aqui, o Flamengo tá brincando, né? Queria girar pra cima do Diego ali na entrada da... Na meia lua da grande área ali. Ninguém, os zagueiros todos abertos pra fazer... Pra quem não conhece aí a 98 Live aí, é o seguinte... Esse rapaz, o Higuinho, ele é galo e o outro narrador também. E esse comentarista aqui também é cruzeiro, tá? Então, colocaram dois cruzeirense e dois atleticanos aí pra ficar bem legal. Na meia lua da grande área ali, ninguém, os zagueiros todos abertos pra fazer a saída de bola. Ô Gil, o Fabinho tá... Aqui, vamos encerrar a transição aqui. O Fabinho tá de brincadeira. Bora, pô, bora. Ô Fabinho, eu não dei nem uma picadinha aqui na minha aguinha aqui, ó. Pelo amor de Deus, você fez o número dois e limpou com ele, velho. Esse é galo também. Nossa, que lambança, mano. Quero agradecer o Fabinho Pereira. Obrigado, Fabinho Pereira. Deixou checar? Aí, bora, 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 põe música aí. No terceiro eu encerro a transmissão. É, exatamente. Olha o Flamengo de novo tentando, eu falei que era cinco. Já começou. É, e o Fabinho, volante recuou pro goleiro João Ricardo, pedrada pra frente. A dois minutos o Flamengo já marcou um gol. Uma fala incrível do volante, Fabinho, do time do Ceará. Bora lá com o Flamengo, pericão. Mas se estiver 5x0 no primeiro tempo, acaba tudo. É tudo. Opa. Lança em revisão pelo VAR, vamos ver se o VAR vai valorizar. Agora, que belo passo do Gabriel Barbosa pro Andréas, né? Realmente o Gabriel é um jogador muito diferente no futebol brasileiro. Ele é bom. Ele é bom. Muito. Muito. Mas é chato. Ah, mas é... O Hulk é bom e é legal. É verdade. O Diego Costa é bom e é chato. É chato. É chato. Quando ele tá no outro time, ele é chato. Os outros times, ele é chato. Mas pra gente, ele é bom. O Fabinho, adoro o Fabinho. Vai descendo outra vez a equipe do Flamengo com o Michel. Michel passou. Michel. Mas eu gosto de falar... Eu junto. Michel com... É Michel. Vai descendo outra vez o jogador do Flamengo. Vai ficando com a bola. Cadê o gol do Ceará? Galera, cadê o gol do Ceará? Eu peguei o vídeo pronto. Cadê o gol do Ceará? Vou colocar no final, tá? Vou ter que reeditar o vídeo e colocar no final aí o gol do Ceará. O Flamengo, marcando o seu segundo gol. Sensacional. Mateuzinho. Quem é que fez? Mateuzinhos. É isso pra completar com S. Mateuzinhos fazendo o segundo do Flamengo. Ah, não há impedimento. Vá, seu desgraçado, se você aí cancelar o timado. Tá aí o segundo do Flamengo em Cejorda. O Michel, que chamado por você de Michel. Prontou o carnaval. Fuso é pelo lado direito. A bola foi centralizada na falha da zaga do Ceará. Com que isso, Messias? Bateu a cabeça Luiz Otávio. E sobrou pro Mateuzinho, que nunca soube comemorar um gol. Não sabia se pulava, não sabia se beijava, não sabia se trupicava. Deu de beça na placa. Ah, adianta, Mateuzinho. Lembrando, os laterais direitos do Flamengo, perna direita, no fundo do gol, classificando o Flamengo pra Libertadores 2022. 2x1 Flamengo. Achei que foi foto do Bruno Henrique, ali no Messias, você não achou, não? Ó, não vi. Ah, eu quero ver de novo, mas eu vi. Eu marcaria, tá? Ah, eu também. Marcaria o quê? Anularia esse gol. Que vacilo da defesa do Luiz Cará, né? Ah, tinham que... Seis jogadores do Flamengo dentro da área, quatro sem marcação. É, vacilo, vacilo. Primeiro, o Michael faz um carnaval lá para o outro. Ninguém encaixota ele, ele cruzou ali, ó. Mas dois a um para o time do Flamengo. Mas dá tempo ainda, velho, hein? Dá tempo, vai. Dá licença que eu esqueci de um detalhe no gol do Flamengo. Rala, 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 Ceará. Aí o Flamengo fazendo o segundo gol. Deixou chegar. Venido. Vamos lá, galera. Achei o ponto aqui do gol do Ceará, gol do empate. Vamos ver aí o que eles vão fazer. Vamos lá, se embora. Vem, tá? Mendoza dominou, avançou, abriu, meia-direita, campo de ataque para Igor. Devolveu para Mendoza, tentou a tabela, centralizado para aqui. Ninguém sabe agora a tabela. Pode fazer. Bateu, defendeu. Vai entrar. Atlético. A festa lá. Festa no lado. Uau! Deu ruim. O galo. 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 Galo, galo. Lá da entrego do galo. Riki. música do galo um salseiro danado pra cima da defesa do Flamengo construiu a jogada deu um passe rasgando a defesa do malvadão para o Johnny Gonçalves bateu cruzado, o goleiro Hugo espalmou pro meio da área e o Rick, ele mesmo que começou a jogada cambaleando, trupicando nas próprias pernas de joelho, conseguiu, olha a massa no devoto sobe o som adiada a festa de vocês eu sempre te odie sempre vou te odie chupa torcedores do galo hoje não, se vocês quiseram comemorar título, vençam o Bahia aí, daí vocês podem comemorar se vocês gostaram do vídeo aí, ficou meio bagunçadinho mas valeu, valeu a pena deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho saudações rubro-negras valeu galera, fui!